Hoje eu vou ficar na basquinha Hoje eu vou ficar Beleza pedrinha, né? Hoje eu vou ficar pedrinha Olha aqui Você vai brincar, né? É bom É... Parece que a luz tem que ser aqui Ah, foi isso Ai, ai É quente, deixa eu ficar aqui É quente, é quente Nós estamos chorando curso Tio 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 É Natal! É Natal! É Natal! É Natal! É Natal! It! 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 Oh my God! Oh my God! Agora vamos ir no boy, gente Boi, você tem uma cara de boy Não é engraçado, mas não tem cara de cabalho Apenas essa tem cara de porco Sabe como é que funciona isso? Isso aqui, ó Acho que os boi vinha aqui do lado E aí ia rodando Rodava esse engenho Aí, aqui colocava a cana Pra moer Colocava a cana Aí ia moendo E aí a garapa ia vindo pra aqui E aqui no tacho Ia mexendo Pra transformar em açúcar Oi? Quer conhecer o museu? Então fala Vamos lá Isso é um museu Um museu Um museu Vamos aí pegar na vasquinha Olha Isso é uma máquina de contabilidade Isso aí foi uma das primeiras coisas antes do computador, ó Isso aqui, filho, ó Mas não pode ficar mexendo Isso aí é um museu E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto